Rita, larga o telefone e vem comigo. Pronta para arrasar? Pois, chegue logo com um telefone de só 9,99€ com chamadas ilimitadas para qualquer rede fixa. Chamadas ilimitadas. Arrasem, não? A Virata aqui se autobro ao serviço telefónico da TV Cabo por apenas 9,99€ por mês. Há coisas fantásticas, não há?